Eu estou apaixonada pelo meu acendedor automático. Pra que eu quero esse daqui? Eu não sei, gente. É maravilhoso, mas é muito fofinho. Oi, gente! Tudo bem? Quem quer a coisa mais vôva da mamãe? Começando o vlog de hoje dentro do carro. Preciso lavar meu banheiro hoje. Eu falei nos últimos dois vlogs que eu ia lavar o banheiro e não deu certo. Hoje vai ter que rolar. A gente tá indo numa lojinha que tem aqui perto de casa. A gente vende essas coisinhas tipo de R$1,99 pra ver se eu encontro a escovinha pra lavar o banheiro. Pode ser, não. Então, vamos lá. Vamos ver se eu encontro por aqui. Se eu não encontrar, eu vou ter que ir lá no centro. Aí eu volto pra casa pra começar a dar uma geral e vocês vão acompanhar aqui o meu dia, tá bom? Olha o buracão. Olha lá, ó. Cadê o meu nenê? Buracão, cadê? Cadê o gostosinho? Cadê o gostosinho da mamãe? Cadê o gostosinho da mamãe? Cadê o gostosinho da mamãe? Agora eu passei aqui na mercadinha, perto de casa. Cadê o gostosinho da mamãe? 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 Cheguei, tem esse mercado aqui que é pertinho de casa, que é o dia É um mercadinho pequenininho, né, desses mercadinhos de bairro E às vezes salva, sabe? Tem coisas que compensam, vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá Tem muitas coisas que compensam e ele fica aberto até mais tarde Acho que ele fica aberto até as oito E tem algumas coisas que eles colocam em promoção, assim, eu achei que compensou Ó, vou mostrar pra vocês Olha que morango lindo Caixinha de morango, tá tão cheiroso Olhei assim, fiquei com vontade de bater com leite, sabe? Olha só R$2,99 essa caixinha de morango Tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu paguei R$19 Aí eu peguei limão Eita! Tem uma mão só Cenoura Aqui é um franguinho que eu tô descongelando Batata doce Peguei esses dois potinhos Tem a mesma tampinha desses aqui, pequenininha, só que esse aqui são de vidro Esse aqui é de plástico, é bem parecido Eu quero colocar canela, então um eu vou colocar canela e o outro ainda não sei Eu tenho a canela aqui Já acabou a minha canela daqui? Cravo Tá quase acabando, mas eu tenho um potão lá Então eu vou deixar um potão cheio Aí eu peguei cheiro verde, coentro, que eu gosto muito E peguei um brócolis Então lá no dia foi isso que eu peguei Lá naquela outra lojinha eu achei Não era bem esse que eu queria, mas vai quebrar o galho, né? Essa escovinha aqui com suporte Eu quero lavar o banheiro, eu vou precisar dessa escovinha aqui Peguei esse saleirinho aqui de vidro, ó Foi R$9,99 Um potinho com sal ali Mas é bom ter um saleiro desse à mão assim, né? Depois eu vou lavar aqui e vou colocar Olha aqui, isso aqui é a prova de que assistir vídeos inspira a gente Às vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas em casa Mudando as coisas de lugar E a gente olha e fala assim Ah, eu vou assistir E aí você se inspira Estou assistindo um vídeo, não lembro de quem E eu vi a pessoa usando exatamente esses cestinhos Só que o dela era azul Pra colocar esses utensílios de cozinha Aí na hora eu lembrei Na hora eu lembrei que eu joguei as latinhas fora E aí eu falei, poxa, eu tenho dois cestinhos desse Estava usando lá no meu escritório com caneta Falei, vou desocupar e vou colocar na cozinha E aí, ó, ficou certinho Deu até pra colocar minha tesoura aqui, ó Tenho uma tesoura de cortar coisas E não sabia que eu tinha Eu estou apaixonada pelo meu acendedor automático Olha só que legal, gente Você liga aqui E aperta aqui Ó, uou Aqui, menos Aí ela faz uma chama menorzinha Yeah, ó Pra que eu quero esse daqui? Eu não sei, gente Mas eu sempre quis ter um acendedor assim Sempre Aí eu sempre pensava assim Acendendo vela, sabe assim Ai, que romântico Então eu vou usar pra acender vela Maravilhoso Mas é muito fofinho Aí eu sempre deixo ele aqui, ó Deixa travadinho Aí ele não Ó, o botão não funciona Ó Você aperta, aperta, aperta Não funciona Deixa travadinho assim Não estava travado Mas agora tá Estou me preparando psicologicamente Para lavar o banheiro Gente, tô com tanta vontade De lavar esse banheiro Que vocês nem imaginam Eu reclamo assim Mas eu acho que o banheiro É uma das partes da casa Que menos dá trabalho Pra você lavar É pequeno Então eu tento fazer rapidinho Eu já tô com aquela parte ali atrás Organizada Que eu mostrei pra vocês Um dos vídeos Organizando as toalhas Então já vai facilitar E aí agora Então eu vou lavar esse box aqui O chão A pia O espelho E é isso Então vamos começar Senão a gente não termina Tchau 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 Ai gente, terminei Banheiro limpo e organizado Cada coisa em seu lugar Agora eu só preciso ir atrás De comprar uma tampa aqui Pro vaso Porque quebrou O box tá limpinho Oi gente Tudo bem? Hoje já é segunda-feira E olha só O que acabou de chegar Aqui do correio Eu tô trabalhando aqui Tô trabalhando aqui Na sala Hoje Um probleminha Lá no meu escritório Apareceram umas formigas Gente Formiga Eu já passei remédio Já limpei tudo E não consigo achar O foco dessas formigas Eu fico trabalhando lá E elas mordem minhas pernas Então enquanto eu não conseguir Resolver o problema Da formiga Eu vou ficar aqui um pouquinho Chegou uma das que estavam faltando E eu vou mostrar agora Pra vocês O que que tem aqui dentro Essa é a que eu tava esperando Assim bastante Porque é uma novidade Pera aí Vou pegar uma tesoura Pra abrir a caixinha Enquanto eu pego a tesoura Faz um comentário aqui A gente pensa assim, né Ai, tem que ser muito desprendida Cadê minha tesoura, gente? Tem que ser muito desprendida Assim, muito autoconfiante Pra gravar vídeo Com a cara lavada Sem maquiagem Às vezes, né? Mas não é isso, sabe? É a proposta Se você se propõe Ai, meu cabelo Deve dar uma coisa Se você se propõe A gravar vídeo Da vida real Do seu dia a dia Tem hora que você tá desarrumada Tem hora que você não tá maquiada Tem hora que você tá com a mesma roupa de ontem Enfim, isso Isso é a realidade Eu acho que é isso que inspira as pessoas Da minha visão O gostoso é isso, sabe? O legal é isso É você ver todas as facetas Daquela pessoa, sabe? Como que num único dia Às vezes a pessoa se transforma, né? Ela acorda Ela faz as coisas Ela dá conta da casa Ela vai trabalhar Ela volta Ela se arruma Ela sai Isso é inspirador Eu acho isso muito legal Porque Eu acho isso muito legal Porque isso inspira Fala Poxa, a pessoa é de verdade Ela também tá desarrumada Mas ela também se arruma Então quando ela se arruma Eu me inspiro em me arrumar Quando ela organiza alguma coisa Eu me inspiro em organizar Quando ela ficar largada no sofá Eu também me permito ficar Porque é normal Então não é uma questão de Vou gravar vídeo com a cara lavada Pra mostrar que eu sou normal Não é isso É porque você tá desse jeito Então se a tua proposta É gravar o teu dia a dia E inspirar as pessoas com isso Não tem como fugir disso, né? Não tem E vamos parar de falar E vamos abrir a caixinha Que eu quero ver se veio direitinho Conversando com a minha amiga Fran Adorno aqui Que acabou de fazer um milhão O canal dela, gente Um milhão de inscritos Um dia a gente chega lá Parabéns, Fran Eu te amo Um beijo, minha amiga Comprei também pelo Mercado Livre Eu tô com uma mão só, né? Então vou abrir aqui E já mostro pra vocês O que que tem aqui dentro Tcharam! Olha aí o que que é L'Oreal Paris Magic Retouch Acho que é assim que fala É um retoque de raiz Spray instantâneo Pra quem tem cabelinho branco Ou pra quem tem o cabelo Que desbota muito fácil Como é o meu caso Como eu pinto de preto Uma semana ele fica maravilhoso Na segunda semana Ele já tá todo vermelho Em cima desbotado, né? O preto desbota bastante Você não tem que ficar Pintando o cabelo Toda hora Eu acho que isso aqui Se funcionar Vai ser muito legal Então na hora que Desbotar aqui em cima Acho que no próximo vlog Talvez No próximo No outro Já vai tá desbotado E aí eu vou testar E mostro pra vocês E vou mostrar lá No Instagram também Fica ligadinho lá Que eu vou mostrar lá Tá bom? Achei muito legal isso daqui E o valor tá aqui, ó Vinte e oito e noventa Vou terminar de responder A minha amiga aqui E vou voltar para o meu trabalho Que está bombástico Olha só Cento e cinquenta e sete e-mails Para resolver Tchau